Eu quero ver se você pega essa, irmão! Eu quero ver se você pega essa! Chuta o fraquinho, chuta o fraquinho, chuta o fraquinho! Trave! Agora eu vou fazer, eu vou fazer, irmão, eu vou fazer! Não, 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 não! Você fez... Você fez um gol! Eu fiz um golaço, um golaço bem maneiro! Chuta outra, chuta outra bola, chuta outra bola! Beleza, beleza, beleza! Eu quero ver se você vai defender essa, irmão! Vai lá! Um, dois, três e toma! Vai, galera, essa é pra... Era pra vocês! Ah, foi pra... Foi pra fora! Galerinha, bem-vindo a mais um vídeo! E eu espero que vocês gostem do vídeo! E já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, né, irmão? Isso aí, não se esquece de ativar o sininho, ok? É isso aí, galera! É, irmão, o que a gente vai fazer hoje? Eu quero inventar uma coisa nova, uma coisa bem maneira pra gente fazer! Eu tô cansado de jogar bola, jogar bola, jogar bola! É, e já acabou a aula! Vamos inventar um negócio diferente pra gente fazer hoje! O que você acha? É uma boa ideia, irmão! Ó, eu sou muito fã do Felipe Neto! Nossa! Eu sou muito fã do irmão dele, o Lucas Neto! O que que você acha da gente tentar se vestir dele hoje? O que que você acha? Eu posso ser o Lucas Neto? Eu posso ser o Lucas Neto? Claro que sim! Eu quero ser o Felipe Neto! Ah, que maneiro! Que maneiro! Eu também, eu também, eu também! Vai ser muito maneiro, irmão! Vai ser muito maneiro! Massa, massa! E aproveitar que nós somos irmãos igual a ele, né? Aham! E a gente pode até comprar a Netolândia! Será que a gente vai poder brincar na Netolândia? Eu acho que sim! A gente pode comprar! A gente pode fazer tudo aqui no Brookhaven! Aqui é um joguinho muito maneiro! Uhul! Nossa, eu tô muito ansioso! Eu tô muito ansioso! Vamos logo, então! Vamos logo! Vamos! Vamos comprar o que? Roupa primeiro e o que? Vamos comprar... Vamos comprar as roupas primeiro! Eu quero ficar bem parecido com o Felipe Neto! E eu tenho que ir lá pintar o cabelo de preto, né? Porque o cabelo do Felipe Neto é preto! Ixi, é mesmo! E o do Lucas Neto é um pouco amarelo! Ou igual o meu, assim, sei lá! É louro! É louro! É mesmo! Então a gente pode ir então, né? Sim, sim! Já vamos chamar o Laikinho pra ajudar a gente nessa nova missão! Sim! Então no 3, galerinha! 1, 2, 3... Vem, Laikinho! Ei, filhotinho! Já deixou o Laik? Deixa o Laik! Só clica ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o Laik! E se inscreva no canal! Deixa o Laik! E ativa o sininho! Deixa o Laik! Laik, Laik! Deixa o Laik, filhotinho! É isso aí, galerinha! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! É isso mesmo, galerinha! Agora a gente vai ter que pintar o cabelo, né, irmão? Sim, irmão! Sim! Eu vou pintar o meu cabelo de preto, igual o Felipe Neto! Ai, eu vou ter que tirar o meu boné! Eu gosto tanto do meu boné! Mas não tem problema! Eu vou tirar assim mesmo! Já voltamos, galerinha! Pronto, irmão! Pronto! Já tô pronto! Eu também já tô! Meu cabelo ficou bonito! Meu cabelo ficou bonitão! Nossa, tá parecido demais com o do Felipe Neto! Tá igualzinho! Era o meu! Tá igual, no Lucas! O seu ficou igualzinho! Ficou lourinho! Igual o do Lucas Neto! Que maneiro! Que maneiro, irmão! A gente pode ir comprar roupa também, né? Sim, sim! Agora vamos lá comprar as roupas pra gente ficar parecidão! Ai, eu tô muito ansioso, irmão! Tô muito ansioso! Bora lá, bora lá, bora lá! Vamos, vamos, vamos! Será que a gente vai achar roupa, irmão? Será que a gente vai achar roupa igual? Ah, tomara que sim, né, irmão? Eu tô muito ansioso! Eu também! Eu quero ser igual o Felipe Neto um dia! Ai, quem dera, né, irmão? A gente ser famosão igual eles! Nossa, ia ser muito massa! Ia ser muito legal! Muito legal mesmo! Ai, quem sabe? Quem sabe, né, um dia? É, pode ser que sim! Se a galerinha ajudar a gente, vai ser assim! Então, galerinha, ó, comenta aqui embaixo nos comentários! Se vocês querem que a gente fique bem famoso, igual o Lucas Neto e igual o Felipe Neto, comente aqui! Eu quero! É isso aí, galera! Ah, vamos lá comprar as roupas! Vamos lá, vamos lá! É, nossa, a gente vai ficar muito igualzinho! Será que tem a roupa igual? Será que tem igual? Ah, tomara! Tomara que tenha, né? Chega aí, irmão! Fica do meu lado aqui! Que aí a gente troca de roupa e mostra pra galera! Porque aí a gente mostra como é que faz também, né? Ensina como faz! Sim, sim! Sim, pra quem quiser se transformar em qualquer personagem, é só vir aqui na loja de roupas e escolher as suas roupas! É isso mesmo! Então vamos lá, galera! Eu já vou começar aqui escolhendo minhas roupas, deixa eu ver, vou pegar aqui uma camisa! A camisa do Lucas Neto é azul e a do Felipe Neto, irmão! A do Felipe Neto eu acho que é uma preta, né? É, é uma pretinha, ele gosta de roupa preta! Seria legal se tivesse uma foca, mas eu acho que não tem! Ah, uma foca de estampa? É, é igual a das camisas dele! Não é foca não, não é foca não, é coruja! Eu vou tentar achar uma parecidinha aqui! Beleza, eu também tô procurando, mas eu não tô achando nenhuma! Eu também não! Nenhuma azul bonita! Ah, consegui! Essa daqui é top demais, irmão! Parece que eu tô igualzinho! Essa é muito maneira, essa é muito maneira! Só que eu acho que a minha, é, não tem manga comprida, não sei! Não tem? Tenta achar uma pretinha igual a minha! Deixa eu ver, deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se eu acho, hum... Ai, vamos lá, irmão! Nossa, essa daí é bem maneira, mas será que parece com ele, irmão? É, ué, eu acho que não parece, nossa, tá bem difícil, deixa eu ver essa aqui! Nossa, essa é muito colorida! Nunca! Irmão, olha essa aqui, olha essa daqui na minha perna! Nossa, você tá pronto pro carnaval? É, de comida esse negócio aqui parece! Será que ele usaria essa aqui? Será que ele usaria essa que eu tô? Ah, não sei, não sei se ele usaria essa! Eu também tô procurando a calça aqui, mas eu não tô achando! E essa aqui de rebelde? Ah, essa daí é maneira, hein? Ele nunca usaria uma verde florescente! Ah, lógico que essa ele usaria! Galerinha, vocês acham que o Felipe Neto usaria uma blusa igual essa verdinha aí? E essa aqui? Um terninho, um terninho de... Que que é isso? Sei lá, de caveira! Irmão, eu acho que eu tô perfeito! Irmão, você tá muito igual! Eu tô muito igual mesmo, irmão! Você conseguiu achar? Eu acho que já tinha pra vender na loja, porque eu tô muito, muito igual ao Lucas Neto, galera! Eu tô igual ao Lucas Neto! Gente, eu não tô igual ao Felipe Neto, não, mas eu tô igual ao Peter Parker! Caramba, ele virou Homem-Aranha, galera! Caramba, eu acho que eu achei! Eu acho que eu achei! Será? A camisa perfeita! Vai logo, irmão! O que vocês acham dessa camisa aqui, ó? Nossa, ela é ela! Ela é perfeita! Ele usaria ela, com certeza! Com certeza ele usaria ela, irmão! Nossa, ele usaria muito essa camisa aqui! Agora eu só preciso achar a calça! Ai, que demora, que demora! Acha logo, irmão! Acha logo, acha logo! Eu quero ir embora daqui, eu quero ir lá comprar em casa, irmão! Essa calça aqui, essa calça aqui, não! É muito preta, ele usa uma calça mais clara! Ah, ele usa um azul, sei lá! É, né? Um pontinho mais claro! Será que ele usa tipo assim, tipo assim? Não, essa aqui não, né? Não sei, eu acho que não, não sei! Será que ele usa essa aqui? Não sei, irmão! O que você acha? Essa aqui, essa aqui! Eu acho que ele usa essa aqui, não? Não sei, será? Será, galera? Eu acho que não, né? Ou essa aqui? Tá difícil, tá difícil! Não sei, não sei! Não tá me agradando muito, não! Essa daí, não! Essa aqui, essa aqui! Essa daí, não, né? Claro que não! Essa daqui também, não! Nossa, irmão! Essa daqui, essa daqui! Nossa, essa ficou perfeita! Você tá igual, Felipe Neto! Me dá um autógrafo, me dá um autógrafo! Eu vou te dar um autógrafo! Faz a fila aí que eu vou dar um autógrafo pra todo mundo! Agora a gente precisa comprar... Eu sou Felipe Neto! Eu sou o Lucas Neto! Eu sou o Lucas Neto! Eu duvido você fazer a foca igual eu! Fazer o quê? A foca! Eu acho que eu não sei fazer a foca! Você sabe? Eu não! Eu tenho que aprender ainda! Eu tô treinando só! A foca faz... U, 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 u! Assim? Você não é foca não! É cachorro, irmão! Parece um cachorro! Parecia um cachorrinho latino! E agora? E agora que a gente tá muito parecido com o Lucas e com o Felipe... Nós vamos fazer o quê? Ah, você esqueceu de pegar o seu cachorrinho que fica sempre do seu lado que você tem, irmão! Bem que eu vi um cachorrinho abandonado ali na esquina Então eu acho que vai servir direitinho Eu vou pegar e vou dar muito amor e carinho Igual o Felipe Neto dá pro cachorrinho dele Eu também quero, eu também quero Eu vou cuidar muito bem desse cachorrinho A gente vai cuidar muito bem dele Vamos lá, vem dele Sim, sim, sim Ele vai ser nosso, ele vai ser nosso Ele tava boa Ele tava naquela esquina ali Espera aí que eu já pego ele, calma aí Tá bom, galerinha, vocês estão felizes? Eu tô parecendo o Lucas, eu acho que eu tô parecendo um pouquinho o Lucas E ele parece o Felipe Neto, né? Ele vai pegar um cachorrinho pra gente cuidar A gente vai dar toda amor e carinho pra ele, né? E você também vai ajudar a dar um nome pra ele Vocês querem ajudar a dar um nome pro nosso cachorrinho? Então já deixa aqui nos comentários o nomezinho que você acha que você quer dar Vem cachorrinho, vem, vem cachorrinho, vem, vem Ele anda comigo, ele anda comigo Ele te ama, ele já te ama, irmão Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? A galerinha que vai escolher aqui nos comentários O comentário que tiver mais curtida vai ganhar o nome do cachorrinho Galerinha, qual que é o nome do cachorrinho do Felipe Neto? Comente aqui Escreve aqui nos comentários E agora a gente tem que comprar a nossa casa, irmão A Netolândia Pra fazer a Netolândia? Vamos nessa, vamos nessa Onde que a gente vai comprar? A gente pode comprar ali em cima mesmo Chega aí, é aqui pertinho Tá bom, tá bom, tá bom Tô logo atrás Lá, 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 eu tô igual o Lucas Neto Eu tenho o cachorrinho do Felipe Neto e eu tô igual o Felipe Neto Ah, esse cachorrinho seu é muito massa, ele é muito maneiro, eu queria o cachorrinho também Depois a gente vai procurar um pra me adotar também Sim, sim, sim E qual que vai ser a casa? Qual que vai ser a casa, galera? Eu acho que essa aí tá muito bacana, essa aqui, esse aqui, nesse terreno aqui tá muito legal Beleza, agora qual a casa? Tem a casa na floresta, mas ele não tem casa na floresta, ele tem casa que tem piscina e tudo mais, né? Nossa, eu tô doido pra mergulhar na piscina Compra logo, compra logo, compra logo Deixa eu ver uma casa bem maneira aqui Qual casa, galera? Eu escolho pra ser a Netolândia Qual casa, galera? Eu não sei Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, meu Deus, tá tão difícil, é muito difícil, irmão Nossa, tá difícil mesmo Ai, escolhe Eu acho que eu já sei, eu acho que eu já sei, eu acho que eu já sei Eu vou escolher essa daqui Eu acho que vai ficar igualzinho, irmão Nossa Nossa, que casarão Muito legal essa casa Vamos entrar E sabe o que mais? E sabe o que mais? O quê? Vou colocar uma piscina bem grandona aqui pra gente mergulhar, tá? Nossa, é o meu sonho, é o meu sonho Ter uma piscina em casa Pronto E tem um segredo nessa casa aqui, irmão Chega aí Fala comigo Chega aí, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar Se você vir até aqui em cima Galerinha, eu vou trollar, eu vou trollar, eu vou trollar agora Eu vou trollar agora É, se você vir até aqui em cima, né? Calma aí, calma aí Deixa eu ver o negócio Deixa eu, só rapidinho, deixa eu ver aqui Deixa eu ver Já abri, já abri, já abri Chega aí, chega aqui em cima aqui Aqui tem um negócio bem maneiro, ó É o quê? Aqui, ó Se você pular aqui junto comigo, você vai ver que é uma escorrega bem legal Você quer ir comigo? Nossa, mas não é perigoso? Eu tô com um cachorrinho Ai, 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 ai Escorreguei Eu falei que era maneiro Eu escorreguei, você nem me avisou Mas foi muito maneiro Foi muito, muito, muito maneiro Irmão, sabe de quem que eu tô com tanta saudade? De quem? De quem, irmão? Da nossa irmãzinha Gi Ai, a Gi, verdade, verdade E eu tô com saudade da Jesse, do Rony, de todos os personagens O que você acha da gente ir lá na casa deles agora? Eu acho uma boa ideia A gente passa na casa da Gi primeiro E depois a gente, sei lá, vai na casa dos outros E vai chamando todo mundo O que você acha, irmão? Aí faz uma grande, uma grande, o que? Uma grande brincadeira Ah, uma festa também É só a gente se divertir muito, muito Isso aí, isso aí Então vamos nessa agora Deixa eu deixar o cachorrinho aqui na casinha dele Deixa, deixa ele aí quietinho Porque senão ele vai ter que correr muito Sim, sim, sim Fica aqui, cachorrinho, fica aqui Tem comidinha pra você E tem aguinha pra você Vamos nessa? Vamos, vamos? Vamos lá, vamos lá Vamos passar então por onde? A gente vai reto e vira lá na frente Sim, chegando ali perto do cinema a gente vira Beleza então, beleza Vamos passar então por aqui por cima O que você acha da gente pegar uma bicicleta? Vamos de bicicleta, vamos de bicicleta Beleza, beleza, beleza Eu vou pegar a minha aqui e eu já volto, tá? Aqui na garagem tem? Será? Tem, já vou pegar a minha aqui Tá dentro desse quartinho Já peguei, irmão Já peguei a minha Cadê você? Eu também, acabei de pegar a minha Já tô indo, tô aqui Cadê você? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vamos lá pra casa da Gi Na verdade, na verdade A gente vai pra casa da Aninha 3X, né? E ela vai se vestir de Gi Ah é, é verdade Ou da Taru, sei lá, né? Sim, 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 sim Vai botar uma roupa igual A gente botou uma roupa igual a deles Aham, vai ser muito, muito maneiro, galera O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham? Eu acho que vai ser muito top Muito top mesmo Ah, vai ser muito maneiro Eu tô muito ansioso Eu tô muito ansioso Olha, irmão, é o shopping É o shopping? O shopping é o cinema ali Nossa, me deu uma vontade de ver um filme Eu queria ver mesmo Era o do Lucas Neto Que tem na Netflix Será que tá passando esse filme no cinema, irmão? Nossa, pior que esse filme tá em cartaz mesmo O que você acha da gente Da gente ver esse filme antes de ir pra casa da Gi? Eu acho uma ótima ideia Uma ótima ideia Bora entrar lá então, irmão Galerinha, bora ver o filme do Lucas Neto Bora ver o filme do Lucas Neto Vamos, vamos Ai, você é tão maneiro Você é tão maneiro Será que tá passando aqui mesmo, irmão? Ai, me falaram que tá sim Vamos ver Começa logo Eu vou deitar aqui Descansar um pouco Eu vou ficar bem aqui tranquila Algumas horas depois Nossa, esse filme foi muito maneiro, irmão Foi muito lindo Nossa, foi Foi o melhor filme de todos Foi o melhor de todos Eu adorei Você viu aquela parte Aquela parte que ele pula Foi muito engraçado Foi E a gente esqueceu de comer pipoca Mas eu peguei agora Eu vou pegar a minha Já tá pago mesmo Agora a gente tem que ir pra casa da Gi, né? Sim, sim Vamos fazer o seguinte Vamos deixar isso com a galerinha Galerinha, se vocês querem a continuação dessa história Ai, peraí, deixa eu tirar essa pipoca da mão Se vocês querem a continuação dessa história Se vocês querem que a gente vá lá na casa da Gi Eu quero que vocês comentem muito aqui embaixo Isso mesmo E deixa muito mais muitos likes Se vocês quiserem a continuação Nós ficamos parecidinhos com o Felipe Neto e o Lucas Neto O que vocês acharam? Eu acho que sim Uhul Então, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o Sininho Tchau, tchau, galerinha Tchau, galerinha Até a próxima Uhul Galerinha Eu acho que eu tô atrasado pra escola Eu acabei perdendo a hora hoje Porque eu fiquei ajudando meu pai A consertar a moto Ontem à noite Porque ele tinha que trabalhar hoje cedo Agora, adivinha Não conseguimos consertar a moto Ele teve que ir a pé Nossa vida é muito difícil aqui no Brooklyn Heaven A gente não mora numa casa tão legal De rico e tudo mais Mas nós somos muito felizes aqui Eu tô preocupado porque eu não tenho nenhum uniforme E eu vou chegar atrasado Será que tem pelo menos alguma coisa pra eu comer aqui dentro de casa? Ó, pelo jeito tem uma pizza velha ali Tem uma banana Eu acho que eu vou comer uma fruta Eu vou comer uma banana Essa banana Deixa eu ver Nossa, ela tá podre Eca, que nojo Eu acho que eu vou tentar comer um pedacinho dessa pizza mesmo Já tem uma semana que ela tá aqui Mas vou dar Uma mordida Agora só a segunda Tá bom Acho que já dá pra ter energias o bastante Pra estudar um pouquinho Galera Esse aqui é a rua de casa E quando eu era bem pequenininho Eu brincava com a Lê A minha amiga Que na verdade, na verdade de tudo Posso contar um segredo pra vocês? Eu sou apaixonado por ela Mas galerinha Isso é segredo, tá? Eu falei com vocês E fica só entre a gente A gente brincava aqui na rua Deixa eu mostrar mais ou menos onde a gente brincava Era aqui e tal Gente, olha Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali Olha ela lá na varanda Oi, Lê Oi Ah, eu tenho vergonha de falar com ela Eu tenho vergonha Eu acho que ela nem lembra de mim Porque na escola Ela namora um valentão Ela namora o cara mais rico do Brooklyn Heaven O Lipinho É Eu não sei muito dele Parece que ele é novo na cidade Mas eu acho que ele faz o tipo dela E eu não Mas um dia eu tenho certeza que eu vou conseguir conquistá-la Um dia ela vai me notar Eu tenho certeza disso Galerinha Se vocês querem que a Lê me note Se vocês querem que a Lê saiba que eu existo novamente Comente aí nos comentários Coraçãozinho vermelho Pode ser que eu vou saber que vocês estão me ajudando Ah Já estão chegando, Lê Já estão chegando Ai, a casa dela é lá em cima Ai, hoje eu tenho que ir bem rápido Porque a gente tá atrasado Ai, tomara que ela já esteja pronta Bora, Lê, bora Cheguei Vem, eu já estou te esperando Lipinho, você demorou muito Vamos, vamos Estamos atrasados Bora, a gente tá atrasado A gente vai perder a primeira aula Vamos logo, Lê Entrei Vamos Que demora Vamos, Lipinho Não demora Vamos nessa Galerinha Galerinha Vocês viram o que acabou de acontecer Ele veio buscar Lê de Ferrari De Ferrari De Ferrari Poxa Eu queria tanto ter uma Ferrari E eu acabei de me lembrar aqui Que eu estou atrasado, galerinha Atrasado E se um dia eu quero ter uma Ferrari Eu preciso muito estudar Eu preciso muito estudar Pra mudar de vida E pra ir comigo, galerinha Eu vou chamar o meu grande amigo Sabe aquele amigo Que vocês gostam de chamar junto comigo O Laiquinho Mas vocês tem que chamar aí nos comentários Juntinho Todo mundo contando até o 3 1 2 3 Vem, Laiquinho Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Não se esquece, pessoal Ai, meu Deus Eu tô atrasado pra ir pra escola Laiquinho Muito obrigado pela sua presença Você me trouxe rapidinho aqui Tchau Até a próxima Ai, deixa eu ver Professora Professora Esqueci meu caderno E minha mochila Ai, meu Deus O que eu vou fazer? Será que aqui no armário Tem alguma coisa perdida? Ai, galerinha Não tem nenhum livro Nenhum caderno Eu acho que eu nem vou assistir aula hoje Porque eu posso tomar ocorrência mais uma vez Ai, vocês já viram, né? O meu papai e minha mamãe vão brigar muito comigo Deixa eu só dar uma olhadinha Será que a galera tá... Uai, as salas estão vazias Lembrei, pessoal Lembrei É educação física Olha eles lá É só acertar a bola lá na cesta Vai, vai, vai Você é boa nisso Você vai saber fazer isso Galerinha Olhem Olhem eles ali Eles estão se divertindo muito Parece que eles se amam de verdade Eles nem sentem falta de mim Nem sabem que eu existo Vou ficar dando uma espiadinha aqui De fora mesmo Ai, peraí Aqui dá pra eu me esconder E ver eles jogando Vai lá, Lê Vai lá Você vai conseguir dessa vez Olha, é só tentar acertar lá Tentar na cesta Tenta acertar no quadrado lá Eu acho que você é muito pequena Lê Sobe nas minhas costas Pra ver se você vai conseguir acertar dessa vez Vai, tenta subir nas minhas costas Ai, Lipinho Eu sou muito boa Me levanta Eu vou conseguir ficar mais alta que você Beleza Sobe aqui Ai, Lipinho Você é muito radical Vamos Tenta agora Agora tá bem perto Olha só Agora eu vou conseguir fazer seis cestas Boa, boa, boa Você é muito boa nisso Olha lá Quase acertou Ah, cada vez ficando melhor Vamos fazer outra coisa agora? Vamos O que a gente pode fazer? Ai, não sei Olha O meu pai comprou um videogame novo Muito maneiro O que você acha de ir lá? Já que já tá no finalzinho da aula A gente pode jogar E depois eu levo você pra casa O que acha? Ai, Lipinho Eu não acredito Eu adoro videogame Ótima ideia Vamos lá então Bora Vamos nessa Nossa, galera Vocês viram o que acabou de acontecer? Eles estão se divertindo muito Eu já percebi que eu não tenho tanta chance E pelo que eu ouvi Ele falou de videogame Meu sonho sempre foi jogar videogame Tenho certeza que ele deve ter o Playstation 5 Ou o Xbox de última geração Eu vou fazer o seguinte Vem aqui, vem aqui pessoal Vem aqui No cantinho Pra ninguém escutar Eu vou segui-los até a casa dele E vou ficar espiando Pra ver se eu vejo alguma coisa E se mata também um pouco a vontade Tanto de ver a Lê Quanto de jogar videogame Essa Ferrari corre muito, galerinha Essa Ferrari corre muito Eu preciso me esconder aqui Pra eles não perceberem que eu tô seguindo Deixa eu me esconder aqui atrás Pelo jeito Aquela casa ali É a casa do Lipinho Ele tem até uma lancha, galera Até uma lancha Pelo jeito eles estão Olha, eles estão saindo do carro Deixa eu me esconder aqui Ai, peraí, peraí Pronto, aqui eu acho que eles não conseguem me ver Bora, Lê Vamos, vamos, vamos Eu quero jogar até ficar de noite Ai, eu tô muito ansioso Eu nem consegui jogar ontem à noite direito Esse é o videogame que seu pai te deu E a lancha também tá aqui A gente pode... Sim A gente pode andar de lancha no final de semana O que acha, Lipinho? Ai, isso é uma ótima ideia Eu vou pedir pro papai Pode deixar comigo Agora olha só Olha esse controle do videogame Que diferente Eu tô falando Esse videogame é incrível Olha só isso E o melhor Eu tenho dois deles Pega, pega um Pega um, Lê Nossa, Lipinho Que legal Eu nunca brinquei com esse Vamos jogar Porque eu quero vencer você Bora, eu quero ver se você vai me vencer mesmo Vai, vai Atira, atira, atira Ai, Lipinho Você tem que deixar eu atirar também Galerinha E parece que eles já estão jogando videogame lá dentro Eu tentei entrar devagarinho, escondidinho Pra ninguém perceber que eu tô aqui Vou tentar chegar mais perto Será que eu consigo? Ai, deixa eu vir aqui atrás do carro Peraí, será que... Eles estão de costas Eles estão de costas Eles não vão me ver Vou correr rapidinho Vou correr rapidinho Ai, peraí, peraí Pronto Passei Olha, dá pra ver eles jogando lá E é o meu jogo preferido De tiro De tiro Aquela É a arminha do Xbox 3000 Ai, meu Deus O meu sonho sempre foi ter Aquela arminha, gente Aquela arminha Será que essa porta tá aberta? Tá aberta, pessoal Tá aberta Eu acho que eu vou assistir Será que eles vão me ver daqui? Dá pra eu assistir aqui do cantinho? Acho que não vai dar pra perceber que eu tô aqui Vou assistir daqui Pra ver se eu aprendo alguma coisa com esse valentão popular Que todas as garotas do colégio querem se aproximar dele Muitas horas depois Vai, Lê Vai, atira Vai, Lê Só mais um pouco Tá muito legal o jogo, Lê Por favor, por favor Ai, Lipinho Eu já tô muito cansada Você não vai me levar pra casa, não? Eu já enjoei Ai, eu não vou levar você pra casa agora, não Porque eu tô muito empolgada E falta só mais 26 fases Ai, Lipinho Então eu vou deixar você aí e vou embora Eu vou embora sozinha Vai, vai, vai Deixa eu atirar Atira, atira Vai, pega, pega, pega Ai, ele nem ligou Eu vou embora sozinha mesmo Não quero nem saber do Lipinho Ai, vai, vai, vai Atira, atira, atira Galerinha Vocês viram o que acabou de acontecer? O Lipinho vai deixar Lê embora pra casa sozinha Essa hora da noite Eu não posso deixar isso acontecer Eu preciso Eu preciso acompanhar ela até em casa Será que ela vai lembrar de mim? Galerinha, se vocês acham que eu devo acompanhar a Lê até em casa Por conta dos perigos aqui do Brooklyn Heaven Deixe corações azuis Corações azuis Aqui nos comentários, beleza? Agora eu preciso ir lá Será que ela tá ali ainda? Eu não acredito que o Lipinho me deixou embora sozinha A pé Essa hora da noite Ele me paga Ele me paga Ei, ei garotinha O que está fazendo na rua essa hora? Hã? Que barulho é esse? Ai meu Deus Ai meu Deus Ei garotinha Passa tudo Passa tudo o que você tem Calma moço Calma moço Ai, galerinha Eu preciso fazer alguma coisa A Lê tá sendo assaltada Pensa, pensa Pedrinho Pensa, Pedrinho Pensa, pensa Já sei Eu sei fazer um barulho de polícia como ninguém O barulho da Serena e da polícia Quer ver pessoal? Eu vou espantar esse bandido e vai ser agora Vem daqui Eu vou espantar ele, quer ver? Um Dois Três Hã? Que? Polícia? Ah, eu tenho que sair daqui Polícia Não, não, não Ah, espantei o bandido Espantei o bandido Hã? Nem tem polícia aqui? Ah, calma, calma Calma, eu te explico tudo Eu te explico tudo Era eu que tava fazendo o barulho de polícia Por isso que eu espantei o bandido Eu tava vendo tudo Hã? Eu conheço você Eu conheço você de algum lugar Eu sou o Pedrinho O Pedrinho E a gente brincava juntos Quando nós éramos crianças Eu moro em frente à sua casa Naquele barraquinho Ai, Pedrinho Que saudade de você Você é o meu herói Me salvou Hã? 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 Eu tô precisando de uma companhia Vamos, vamos Vamo nessa Vamos nessa Ninguém vai fazer mal nenhum pra você, Lê Tenho certeza disso Estamos quase chegando Estamos quase chegando, Lê Pronto, pronto Chegamos Agora você chegou em casa em segurança Ai, Pedrinho, muito obrigada. Eu nem sei o que seria de mim sem você. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra te agradecer? É, é, é. Na verdade, na verdade tem, mas eu não sei se eu, se eu, se eu falo com você. É, eu tenho um pouco de vergonha. Que isso, Pedrinho? Pode falar. Posso, posso mesmo, Lê? Claro. É, é que eu queria te convidar pra tomar um sorvete. Sorvete? Vamos, eu adoro sorvete. Sério, sério mesmo? Você gosta? Então, a gente pode marcar amanhã? Com certeza. Amanhã eu vou estar esperando você pra gente tomar o nosso sorvete. Nossa, eu não sei nem o que dizer. Ai, eu vou aguardar ansiosamente. Tá bom. É, é, é. Então, então tá bom. É, boa noite. Eu te aguardo amanhã. Amanhã. Tchau, tchau, Lê. Ai, meu Deus, é o melhor dia da minha vida. É o melhor dia da minha vida. Ah, é o melhor dia da minha vida. Eu sempre sonhei em tomar um sorvetinho com você. Nossa, Pedrinho, por que você não me chamou antes? Eu adoro essa sorveteria. E eu adoro esse sorvete. Ah, eu vou te chamar mais vezes, então. Eu tô juntando um dinheirinho pra poder sair com você todo final de semana. O que você acha? Combinado, Pedrinho. Combinado. Eu adoro fazer coisas diferentes. É, é. Então, Lê, eu preciso tomar coragem pra te falar. Eu preciso tomar coragem. Eu precisava te dizer uma coisa. Pode falar, Pedrinho. O que foi? É que eu, eu queria, queria... É, é, é... Hã? Que barulho é esse? Ah, tô chegando, tô chegando. Ha, ha, ha. Ai, tomar esse sorvete delicioso. Ai, vamos lá. Hã? O que vocês estão fazendo aqui, hein? Limpinho, você nem me falou que ia vir aqui. Ai, eu só vim tomar um sorvetinho. Tava jogando videogame até agora. E quem é esse? E aí, amigão, tudo bem? Oi, oi. Tô, tudo... Não sei. Tudo bem, né? É, eu sou o Pedrinho. Ah, o meu nome é Limpinho, Pedrinho. Tudo bem? Vou pegar o meu sorvete aqui. Pode ficar tranquilo aí, vocês, tá? Vou pegar o azul, que é o meu preferido. Ha, ha, ha. E aí, Pedrinho, o que você queria falar comigo? É, 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 fa... Falar? É, eu acho que... Eu acho que eu tô atrapalhando aqui. Deixa pra lá. Eu vou embora. Vou deixar você à vontade com... Com o seu namorado, tá bom? Eu vou deixar... Eu vou deixar vocês dois à vontade. Fiquem bem à vontade. Tchau. Ei, amigão. Calma aí, calma aí, calma aí. O que que tá pegando? Pode ficar aqui com a gente, cara. Se o que você tiver que falar, pode falar também, tá bom? Não precisa ficar com medo, não. Não, eu vou deixar vocês dois... É, já que vocês são namorados, vou deixar vocês dois à sós, tá bom? Tô indo. Hã? O que? Namorado? Comi, 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 comi. Ei, Pedrinho. Namorado? Que história é essa, amigo? Ai, limpinho. Ele tá falando que a gente é namorado. Mas como assim? Como assim? Que história é essa? Vocês não são namorados? Pedrinho, nós somos primos. Ai, ai, Pedrinho. Você tá de brincadeira comigo achando que a gente é namorado, né? Eu sempre pensei que vocês fossem namorados. Você todo dia busca ela no colégio. E eu sempre achei isso. Mas vocês são primos? É isso mesmo que vocês falaram? Claro que sim. Nós somos primos. Eu vim morar aqui pra ajudar ela. Porque ela tava cansada pra ir pra escola sozinha todo dia. E eu vim ajudar ela pra levá-la pra escola. É verdade. O limpinho é meu primo. E agora ele me leva pra escola todos os dias. Galera, tá tudo explicado. Tá, mas e aí, Pedrinho? O que você queria tanto falar que eu não podia falar porque eu achava que a gente era namorada? Tá, tá bom. Eu vou tomar coragem. Eu preciso tomar coragem. Lê, por muito tempo eu quis falar isso pra você. Na verdade, desde criança... Não sei se eu falo, não sei se eu falo, não sei se eu falo... Fala logo, Pedrinho. Deixa que besteira. Fala, Pedrinho. Eu já tô muito curiosa. Desde criança, eu sou... Eu sou... Apaixonado por você. Eu não sei se eu falei certo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É só isso? Não, não. Não é só isso, não. Eu que... Aproveitando que eu já tomei coragem, eu queria te pedir uma coisa. Você... Aceita namorar comigo? Claro! Claro, Pedrinho! Ainda mais que você me protegeu ontem. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ela disse sim. Galerinha, ela disse sim. Ela disse sim. Aê, Pedrinho. Agora você é meu novo primo, meu amigo. Vem aqui nas minhas costas. Vem nas minhas costas, meu amigo. Ah, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Vamos lá no parquinho. Vamos lá no parquinho se divertir. Ah, mano, eu ganhei um primo novo. Vamos, vamos. Eu tô muito feliz. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Galerinha, se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o quê, galera? O quê? O sininho! Tchau, galerinha! Tchau, 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 galerinha! Tchau, 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 tchau! Vocês vão de carro comigo todos os dias e tem que ir lá em casa jogar um pouquinho de videogame, hein, Pedrinho? Uhul! Meu sonho, meu sonho sempre foi jogar videogame. Sempre foi! Muito obrigado por ter assistido até aqui, galerinha. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí